Nossa nau é essa ilha cercada por terras. Às nove horas é mostrado ao longe um perfil de montanhas que se parece com a cabeça de Luís XVI deitado de costas. Ao meio-dia nós entramos na Barra do Rio de Janeiro, ela é vasta e graciosa, salpicada de ilhas e guarnecida de navios. Toda embarcação, qualquer que ela seja, ao chegar num porto deve içar a bandeira sanitária amarela e se manter à distância. A esse sinal, um médico vindo de terra sobe. Se não houver nenhum caso suspeito ou doença contagiosa, ele dá permissão para entrar. À luz da manhã de 29 de abril, encontramos a entrada para o interior da Ilha Grande e navegamos para o porto pela segunda vez com aquela carga de feno. Oito dias de taciturna, obscuridade e chuva naquele lugar. A seguir, fumaça de enxofre e fogo despejados sobre nós. Então fomos considerados saudáveis o bastante para a prática no Rio, onde chegamos a 11 de maio. Qualquer que se encarregar de escrever a história do Brasil, país que tanto promete, jamais deverá perder de vista quais os elementos que aí concorreram para o desenvolvimento do homem. São porém esses elementos de natureza muito diversa, tendo para a formação do homem, convergido de um modo particular três raças, a saber, a de cor de cobre ou americana, a branca ou caucasiana e enfim, a preta ou etiópica. Do encontro dessas raças, formou-se a atual população, cuja história por isso mesmo tem um cunho muito particular. Viva São Sebastião, São João do Rio, São Maracanã, São Cartola, São Noel. Cheguei aqui nesse porto, onde o rio se encontra com o mar, o morro se encontra com o asfalto, o preço é alto, mas a vista é de graça. Saíram Pardosanns, São Paulo, Aspinosa, Aspinação sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas, eram e ainda são sol e sal respirando por guerras, terras, tempestade, vendaval, até chegar o carnaval. Eu ouço as vozes, eu vejo as cores, eu sinto os passos de outro Brasil que vem aí. Dom Pedro Álvares Sérgio Cabral, só choro, não rio, até quando vassalos, até quando escravos, até quando subversivos, até quando vândalos, até quando não faz sentido, tudo faz sentido até agora. São Sebastião, crivado de flechas perdidas, rio, mais cinema, menos cenário, melhor assim, mas a bala alojada no peito do pobre e do negro não é de festim. Ainda por cima levando esse pezão na bunda.